Bem, agora o MG Rural faz um voo de pombo-correio. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem criador se dedicando quase que o dia inteiro à atividade. O foco são as competições até em nível nacional. Treinamento, alimentação e carinho são alguns dos segredos para formar os campeões de voo à distância. Eles são verdadeiros animais de estimação do seu alípio. Os pombos-correio são muito bem tratados aqui. Casa, comida, limpeza e carinho, é claro. A minha mulher tem problema demais. Eu fico o dia inteiro no pombal. De manhã se tratando, na manutenção do pombal, a limpeza, porque não pode ficar em lugar sujo. Então a gente já levanta com essa preocupação de tratar, cuidar. É como se fosse parte da nossa família mesmo. Inclusive a família toda é envolvida nisso aí. A alimentação é uma mistura de milho e outros grãos. ervilha, girassol, trigo, feijão, lentilha. As aves são consideradas atletas, treinadas para voar diferentes distâncias, sempre no sentido de volta para casa. Tem sua alimentação bem balanceada, saudável para eles. Principalmente que são pombos atletas, então a gente precisa dar uma alimentação bem forte para eles. Vitamina, remédio de verme, a esterilização deles, que é muito importante. Porque tem, ah, que pombo? Tem piolho? Não tem. Todos os nossos pombos aqui, você pode olhar aqui, não tem piolho, não tem mosca, não tem nada. Tudo branquinho, tá vendo? São todos esterilizados. O Nicolas está ali com um na mão, é dele? É dele, é dele já. E ele me ajuda aqui, auxilia na criação dos pombos. Eu estou trabalhando, eu ligo para ele, só os pombos agora, trata para mim. Então ele está sempre me ajudando. E como aqui a paixão é passada de pai para filho, o Nicolas é o responsável pelo treinamento diário dos pombos. Todos os dias, duas vezes, ele vem até aqui, solta as aves e elas ficam revoando a região da casa por volta de uma hora. Cada treinador tem uma técnica para que o retorno seja bem sucedido. Normalmente a gente solta elas sem tratar, né? Então eles já estão acostumados a voar uma hora, uma hora e meia. Eles voam e já sabem onde, já tem o horário, eles descerem já. Já entram direto no pombal e já sabem que quando retornar tem a comidinha ali, a água fresquinha para elas. O pombo-correio é diferente dos que ficam normalmente nas praças. Ele é treinado para voar grandes distâncias, de 100 até 1.000 quilômetros. Quem entende bem disso é o seu João, criador desde 1984. Hoje há campeonatos no mundo inteiro. Recentemente, criadores estiveram em Vitória da Conquista no sul da Bahia. Neste vídeo, o momento em que os pombos são soltos para voltar para suas casas. Eu quero isso, papai! É a posição de velocidade. Você leva o pombo e ele tem que retornar na sua casa. Medido por entrada eletrônica e chip. Entendeu? Então, é velocidade, meio fundo, fundo, grande fundo e assim vai. E o que é isso? Meio fundo? Meio fundo é 400 quilômetros. E fundo é a partir de 700 quilômetros. E grande fundo é 1.000 e poucos, igual foi agora em Itaberá, mas é grande fundo. 1.070 quilômetros. Para nós aqui de Juá, é aéreo. Todo quilômetro está aéreo. Entendeu? Agora tem o pessoal que já soltou um pombo em Petrolina, em Pernambuco. Já soltou um pombo chique-chique na Bahia. Mas isso é uma prova essa. Veio parar aqui. Veio parar aqui. Um voo de Petrolina e Juiz de Fora. Qual que é a emoção de ver o pombo chegar? Nossa, a coisa é muita. A gente não tem, eu não sei nem explicar como. E na Zona da Mata tem muitos campeões. Esses são os Anilhas de Ouro, os xodós do seu Elvécio. Tem que correr atrás dos verdadeiros campeões e colocar na sua reprodução. Que provavelmente vai te dar bons filhos para competir. E até onde você foi atrás? Até na Bélgica. Fui na Bélgica buscar ovos lá e é os pombos que estão destacando aqui em Juiz de Fora esse ano aqui. Ganharam várias provas aqui, Anilha de Ouro Geral, Anilha de Ouro da Copa Zona da Mata. Ganharam tudo aqui que tinha direito. Esses pombos carregam nas pernas a Anilha de Identificação e também um chip, que permite registrar a chegada em casa depois das competições. Isso tudo é possível com esse aparelho, o relógio constatador. Ele capta o sinal do chip. Eles pegam a rota através das ondas eletromagnéticas. Eles sabem que o caminho dele é lá. Agora é treinamento. Tem o pombo especialista em velocidade, outro em meio fundo, outro em fundo, outro em grande fundo. Depende do treinamento e do pombo que você está querendo colocar no seu pombal. Eu já prefiro os pombo que marca de 100 a 1.000. Eu gosto de cuidar mais desses pombo. A minha paixão é longa distância. Eu nem durmo no dia que tem prova de grande fundo. Não consigo dormir, a adrenalina fica a 1.000. Minha mulher fala assim, está pirando. Mas é o dia que eu gosto. É o dia mais feliz da minha vida é ver os pombo chegarem. Na casa do Alípio, os casais ficam em um local separado. Somente os filhotes que nascem e são criados aqui podem sair. E para provar que dá certo, a gente também fez um teste. O Alípio levou quatro pombos para a região nordeste de Juiz de Fora e soltou os bichinhos. E lá na região sul da cidade, o nosso cinegrafista Rodrigo Souza registrou o retorno dos pombos. Por causa do céu nublado, que interfere na direção dos animais, eles demoraram cerca de 30 minutos. Com o tempo normal, o tempo seria de 10 minutos. Mas o que sempre conta é a emoção. Existem muitas técnicas que no apito, no assovio, se assoviores, elas costumam descer. Entendeu? Alguns no sinal de bandeira, para uma bandeira, o pombo viu que esse sinal já desce. É questão de treinamento. É questão de treinamento. Geralmente, os pombos-correio vivem até os 20 anos. Agora, para competir, a idade máxima é 6 anos de idade. Então, vamos lá.